Música Boa noite pessoal, eu sou a Beatriz e estou aqui com vocês com o programa Liga Musical Na Casa Estância Nativa Sertaneja Vamos fazer a cobertura pra vocês do show do Jorge Henrique e Rodrigo Pessoal, estamos com uma visita inédita aqui na casa, temos hoje um italiano, vamos lá Você é de Itália Ele é italiano gente, que emocionante Muito bonita e gostosa Meninas, vocês estão de parabéns, segundo o nosso amigo aqui Música Olá pessoal, nós de novo no programa musical e eu estou aqui com a... Carla E você é a... Amanda Que legal E vocês, é a primeira vez aqui na casa? Não, não, a gente sempre vem direto, isso Então tá bom Galera, enquanto a dupla não chega, fiquem ligadinhos aí no programa Liga Musical Tchau Música 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 Tiro para o seu engenho Música Senhor, tudo bem com você? Eu quero ver quem tá me parado aqui, vem Vamos conquistar, vai, vem Quando eu te vivirei Com o caso que eu senti isso, com ninguém Nem sei que eu virei Mas foi algo diferente Eu não quero mais entender Assim você foi, tá Perdi um pedaço de mim, abandonar Mas eu tô aqui atrás Só que vai na farra hoje Seu engenho É a honra de Deus, vai, vai, vai Seu engenho, vai, vai, vai A paixão desejou Agora com paz Eu quero te amar a força Eu quero ser loucura Que não tem ninguém que tiver susculpa Só que te chamo a graça E me receberá Porque eu não me encarar a força Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Sim! Olha, pô! Bonito! Pois onde vou mais fortes com o meu palco, cada vez que você escolheu Isso me torna o rio do dedo, só que eu consigo procurar Vai ter na sua frente tudo que precisa, a incertaria é para mim E não mais a sua aventura é de sair por aí, meu coração não quer mais voltar Esquecer o caminho de casa, me pode ser que eu me arrependo ao chão Mas eu prefiro arriscar, porque continua a minha esposa A incertar de risco, não vou ajudar, se perdeu essa nova vida Eu te julgo a minha boca, eu te encerraio Não precisa de risco, Deus me deixa, meu amor Deixa a graça, meu amor, se pode ver, meu coração não quer mais Fica curtir o arado, abraça o seu parceiro Vou encaricar o meu filho de Deus E dividir comigo o seu tricadeiro Que nessa vida nós somos dois Vem, Deus, o amor que você quiser A partir de hoje, eu sou um homem que nos confiar Eu, como é bom,enciei Eu, como é bom, como é bom Não quero ver ninguém falar daqui essa noite Não quero ver ninguém falar daqui não é Eu, como é bom, homem que nos confiar Eu sosseguei Muito fora despedida, muita lambada nessa vida só ter Eu sosseguei Undem a partir do que eu everyone conscious Eu acho que é urgente Eu quero ouvir Se quer se levar, eu sou pra viver E quer curtir o arado da vida que eu passei E vou ficar em casa, mando de ver Que vim comigo, se eu lhe ader E nessa vida, você me foi Eu sou de quando eu vou te ver Vou ver a praia, eu sei Só de quando eu vou sofrer Só de quando eu vou te ver Vou ver a praia, eu sou de quando eu vou sofrer Já de quando eu vou sofrer Só de quando eu vou sofrer De novo o que, vem E nunca mais Você dá um gritão aí, vem Bom pessoal, estamos finalizando mais um quadro É na balada, no programa Liga Musical Espero que vocês tenham curtido Aproveitado esse show maravilhoso Aproveitando, curta a nossa página no Facebook Dá uma olhadinha no nosso site Que tem novidades bem legais pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado E não se esqueça Liga Musical é um programa fenomenal Liga Musical é um programa fenomenal Que você me procura Eu me procuro Eu me procuro Se dentro do meu coração Quando o mundo se machuque Vem que eu passou De um encanto e uma desilusão Cura minha vez De abraço Pra si Escomendador Quem se toca Que você gostar Abre os olhos Olhe e volta A conta do que você criou Nosso povo não dá pra pagar É só juntar as coisas Tudo, 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 lá E o tempo que passa Deixa eu mudar